Música Nascido Talhado de falo Crescido o tempo a corer Virei todos os piados Não parei no meu passar Pornido sem saber E fui na água cantar Não parei No meu passar Pornido sem saber Na água cantar E para a noite Para o marido Que era o fato Que me preparou Por encher galho E a luva E fui A margem da vida Ao lado da solidão E fui A margem da vida O vento da luz da lua Tornido A margem da vida Ao lado da solidão O vento da luz da lua Queria voltar A vestir E se melhor O som é O meu mundo Pequenino Passou o tempo A correr Com a intimidade De ter De brincar E ser lindo Passou o tempo A correr Passou o tempo Na intimidade Tem tempo De brincar E ser lindo Gesta! Obrigado! 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 Obrigado!